Bom dia, doutor Paulo Branco. Vou mostrar pra vocês duas coisas que eu amo. Lá atrás, ó, bem lá atrás, o mar e aqui na frente, ó, o shopping. São as duas coisas que eu amo. Eu sempre brinco. Eu queria morar em dois lugares. Eu queria morar na praia e eu queria morar no shopping. Shopping, luzes, sagitariano, livrarias maravilhosas, roupas pro meu canal de vídeo. Eu faço figurino do canal de vídeo pra vocês, né? Então, a praia, o sol, o bronze, o esporte, o futebol, o beach tênis, o frescobol. E no shopping, aquele cafezinho bacana, aquele final de tarde maravilhoso. Tá bom, tô na praia, tô saindo agora pra prática do esporte. Onde eu tô? Praia do Guarujá. Um abraço, pratica o esporte. Entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco. No site, doutorpaulobranco.com.br, facebook, instagram, doctologista. E lá no canal de vídeos, se inscreve, dá um like nos vídeos, se gostar, e a inscrição, o sininho de atualização pra receber as coisas, os novos vídeos, tá bom? Um abraço. E aí